Deus não aparece no poema. Apenas escutamos a sua voz de cinza e assistimos sem compreender as escuras perícias. A vida reclama inventários e detalhes, não a oiças, quando inutilmente prescruta as sequências do seu trânsito. Só há um modo verdadeiro de rezar. Estende o teu corpo ao longo do barco, que desce silencioso o canal. E deixa que as folhas mortas dos bosques te cubram. Apenas escutamos. Apenas escutamos. Apenas escutamos. Apenas escutamos.